Olá, queridos irmãos e irmãs! Sejam bem-vindos a esta transmissão especial do Ensinar a Maneira do Salvador com o Elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos Doze Apóstolos, que preside a esta transmissão. Ele está acompanhado por sua esposa, a irmã Harriet Uchtdorf. Eu sou Ahmad Koppiet e sirvo como primeiro conselheiro na Presidência-Geral dos Rapazes. Somos muito gratos por estar com vocês. Também damos as boas-vindas à irmã Bonnie H. Corden, Presidente-Geral das Moças, e ao irmão Mark L. Pace, Presidente-Geral da Escola Dominical, que estão conosco hoje. A música para esta transmissão foi pré-gravada. Nosso hino de abertura será Faz-me Andar Sua na Luz, cantado por um grupo de jovens adultos da República Dominicana. A irmã Bonnie H. Corden oferecerá então a oração de abertura. A música para esta transmissão foi pré-gravada. A música para esta transmissão foi pré-gravada. Muestra vez como a mi Padre orar Quero vivir como dijo Jesús Dime como andar en la luz Ven pequeñito y juntos los dos Aprenderemos las leyes de Dios Ahora a vivir con Jesús Para siempre andar en la luz Padre las gracias queremos sentir Pues nos enseñas las santas de ti A ti no les cantamos, oh Dios Juntos vamos a andar en la luz Juntos vamos a andar en la luz Juntos vamos a andar en la luz Nosso amado Pai Celestial Nos reunimos com alegria nessa Oportunidade de ouvir um de teus amados Apóstolos o Elder Dieter F. Udorf Somos muito gratos por sua vida e Seu exemplo de sempre ensinar a Maneira de Salvador Pai somos muito gratos pelas Oportunidades que temos de ensinar Em ambientes pequenos e grandes Somos gratos aos professores de Todas as idades Pai oramos para que possamos Sempre testificar de teu filho Jesus Cristo de sua vida e sua Missão e sua infinita expiação Nós o amamos e somos gratos pela Maneira como isso muda a nossa vida Ao conhecermos o Salvador Somos muito gratos pelas Oportunidades de aprender mais Sobre ensinar, amar, ministrar E nos ajudar a ser aprendizes E nos esforçar para conhecer o Salvador Pai te pedimos que teu espírito Esteja conosco em abundância Para que tenhamos olhos para ver E ouvidos para entender De uma maneira que possa afetar E ampliar nossa compreensão Para ensinar melhor Amar mais profundamente E ajudar aqueles a quem Influenciamos Para conhecer melhor a Cristo Somos muito gratos Por teu glorioso plano de felicidade E ao nos esforçarmos Para conhecer o Salvador E amar aqueles a quem ensinamos Oramos para que possamos sentir E compreender melhor as eternidades Dizemos essas coisas humildemente Em nome de teu Filho Jesus Cristo Amém Obrigado pela bela música E pela maravilhosa oração Primeiramente assistiremos a um vídeo De professores de todo o mundo Compartilhando suas experiências Ao ensinar a maneira do Salvador Este vídeo demonstra que todos nós Somos professores Não importa onde estejamos na vida Após o vídeo teremos o prazer de ouvir Ao Elder Uchtdorf Após os comentários do Elder Uchtdorf Um coral multicultural de Utah Cantará Que firme alicerce O irmão Mark L. Pace Então oferecerá a oração de encerramento Elder Dieter F. Uchtdorf Foi chamado para o Quórum dos Doze Apóstolos Em 2 de outubro de 2004 Ele foi o primeiro apóstolo ordenado No século 21 Ele serviu por 10 anos Na primeira presidência E serve como autoridade geral Desde 1994 Ele e sua esposa Harriet Cresceram na Alemanha Eles têm dois filhos Seis netos E seis bisnetos A irmã Corbett e eu Apoiamos o Elder Uchtdorf Há muito tempo E admiramos profundamente A ele e a irmã Uchtdorf Fomos inspirados pelo seu entusiasmo E pela alegria do Evangelho Que eles irradiam Desde sua designação Como presidente Do Conselho Executivo Do Sacerdócio E da Família Tive o privilégio De trabalhar mais de perto Com o Elder Uchtdorf E testemunhar Como o Senhor guia seus servos E usa seus talentos E dons substanciais Elder Uchtdorf Obrigado pelo seu amor E liderança a cristãos Estamos ansiosos Por receber a sua mensagem Após o vídeo Elder Uchtdorf As a father, eu acho O Daddy ливado P Looks 10 isle Toda canada O Hyandre Dizendo Exoc período Lamentada Natural Dizendo оружия U saraj Sam Como pai, acho que uma de minhas responsabilidades mais importantes é ensinar meus filhos adolescentes a reconhecer verdades e doutrinas que podem ser encontradas nas Escrituras e que se conectam pessoalmente à vida e às circunstâncias deles. E tem sido uma lição de aprendizado muito importante para mim. Estar atento ao Espírito e me conectar a eles para conhecer suas necessidades. Porém, ainda mais importante, ajudá-los a descobrir o amor pelas Escrituras e entender que a doutrina pode se relacionar à vida deles. Eu sou uma professora do seminário do Brasil. Quando eu comecei a ensinar o seminário, eu queria muito ser uma boa professora. Eu queria muito que os meus alunos aprendessem tudo o que eu estava ensinando. Então, eu pensava em diferentes maneiras de ensinar, leitura, alguns vídeos, fazia jogos. E uma vez, um aluno fez a oração de abertura e ele pediu para que ele pudesse sentir o Espírito durante a aula. E eu sei o quanto isso é tão óbvio, né? Nós ouvimos isso toda hora. Mas naquele momento, aquela oração mudou meu coração. E eu pensei, é isso que meus alunos precisam. Eles estão aqui para sentir o Espírito. Eu sou professor da primária e tenho uma turma muito grande. Temos algumas crianças com necessidades especiais e felizmente tivemos um ótimo treinamento com nossa presidente da primária em que ela nos ensinou que nem todas as crianças aprendem da mesma maneira e algumas precisam de algo palpável, segurar alguma coisa ou fazer algo. Outras pessoas realmente precisam aprender de maneira visual e coisas assim. Então, nós, como os três irmãos responsáveis pela classe, tentamos orar a respeito e pensar em como poderíamos mudar o ponto em que as crianças estivessem passando por cima das demais para olhar pela janela, para um ponto em que pudessem realmente aprender sobre o Salvador, no que nos ajudaria a se envolver na aula. E tivemos uma ótima experiência com essas crianças, com elas realmente muito envolventes. Eu sou do Brasil e eu sou professor do Instituto. Um dia, numa aula do Instituto, durante a pandemia, nós tivemos que fazer as aulas online e eu chamei todo mundo, mas ainda assim só apareceu um aluno. E ele tinha muitas perguntas porque ele era um membro novo. E nesse dia, ouvindo os sussurros do Espírito, eu pude ajudar e resolver muitas perguntas dele. Estou muito feliz porque hoje ele pode estar se preparando para servir uma missão. Recentemente, eu recebi a designação de falar sobre um período muito sombrio da minha vida, um período de luto. E eu abordei essa designação ao falar sobre se concentrar no exemplo do Salvador, refletir sobre os muitos períodos de tristezas pelos quais o Salvador passou e como ele lidou com elas. E percebi que ao me concentrar nele, em como ele lidou com essas circunstâncias pessoais, tudo o que eu passei foi para o meu aperfeiçoamento. E percebi que tudo fazia parte do plano de um amoroso Pai Celestial, que nos ama com muita perfeição, independentemente do que passamos. Enquanto ensinava, terminei pedindo mais exemplos. Eu via conexões quando conversávamos sobre certa doutrina, então pedi às moças que percebessem as conexões. E um exemplo foi uma jovem a quem eu tinha acabado de perguntar, onde você vê o Salvador no sacramento? Nós tínhamos acabado de falar sobre o sacramento. E ela se deu conta e exclamou, ó, quando olhamos para a mesa do sacramento, estamos vendo o corpo dele. Ela notou naquele momento, embora já tivesse 17 anos, que nunca havia percebido o Salvador ali. E exatamente por causa disso, por eu me preparar pessoalmente dessa maneira, comecei a vê-lo mais, e isso passou a ser mais natural para mim. Quando servi em missão, eu aprendi a estar sempre pronto para ouvir os sussurros do Espírito. E isso me ajudou a entender meus pesquisadores e também a ensiná-los de acordo com o Espírito. Como irmã ministradora, ao olhar por cada uma de minhas irmãs designadas a quem devo ministrar, posso sentir mais amor por elas. E também posso sentir o amor que o Salvador tem. Estamos sempre tentando nos concentrar em Jesus Cristo. E notei que quando nos esforçamos para concentrar a aula em Jesus Cristo, em seus símbolos e nas nuances que vemos nas Escrituras que o representam, isso faz com que os alunos procurem intencionalmente Jesus Cristo nas Escrituras. E isso impacta a vida deles. Temos duas filhas mais velhas que participam muito de nosso estudo do Vem e Segue-me, mas nossa terceira filha era meio tímida e não participava muito. Durante a semana, vi que ela fazia desenhos sobre o que estávamos debatendo e achei que seria uma maneira maravilhosa de ajudá-la a sentir que poderia contribuir. Então, pedi a ela que nos mostrasse seus desenhos e toda semana ela mostrava novos desenhos sobre as coisas que debatíamos. Depois, ela começou a prestar o testemunho junto com os desenhos. Foi uma maneira maravilhosa de ajudá-la a se sentir valorizada e que ela podia contribuir nas coisas que estávamos debatendo. O Salvador nos ensinou a amar todos os nossos alunos. Então, por isso eu gosto muito de conhecer os seus interesses e suas atividades fora da igreja. E também gosto de saber a data do aniversário deles, de aprender bem os seus nomes, de tratá-los como as pessoas especiais que são, como filhos especiais do Pai Celestial. Eu me importo com eles. Se um deles não vem à aula, eu o procuro pessoalmente e eu estou sempre atenta a cada um deles. Como bispo, eu trabalho muito com os jovens e eu acredito que a melhor maneira de ajudá-los é nos concentrar em Jesus Cristo. E eu faço isso usando o programa de desenvolvimento pessoal projetado para todos os jovens. Havia um jovem que não estava frequentando o seminário e pensei que ajudá-lo a entender a necessidade de se tornar como Jesus realmente o ajudaria. Então, organizamos uma atividade sobre o desenvolvimento pessoal. Depois dessa atividade, ele passou a frequentar o seminário com regularidade. Eu sei que se quisermos que os jovens cresçam espiritual e temporalmente, podemos ajudá-los a se concentrar em se tornar como Jesus. Olá, sou professor da primária, ensino crianças, sou da Guatemala, e elas são todas diferentes, e algumas delas, às vezes, são muito imperativas. E posso sentir como Jesus Cristo quer ensinar a cada uma de uma maneira que seja especial para elas. E me lembro de um momento em que um dos meninos estava muito, muito inquieto. Ele realmente era um garotinho com muita energia, e pedi a ele que fosse meu assistente na aula. Então, aproveitei essa energia para poder ensinar as outras crianças. E assim, sei que Jesus Cristo está com cada um de nós. Ele nos ensina de maneiras muito específicas para que possamos aprender. Eu testifico que Jesus Cristo e nosso Pai Celestial amam a cada um de nós. E podemos sentir isso quando compartilhamos Seu Evangelho. Memorados, irmãos e irmãs, O Pai Celestial amam a cada um de nós. Meu querido amigos e irmãos, o Pai Celestial amam a cada um de nós. Mas é um prazer estar junto com vocês neste momento, mostrando a vocês os membros da Igreja, as pessoas da Igreja, em todos os lugares, de todas as idades, de todas as gerações ao redor do mundo. Sou grato por estar entre minhas pessoas favoritas, os professores, do passado, presente e futuro. Já que todos somos professores de uma maneira ou de outra, acredito que meu grupo de pessoas favoritas é bem abrangente. Amo os professores. Amo estar perto deles. Devo mais do que jamais poderei pagar aos professores que me ajudaram a ser o que sou hoje. Estudiosos pesquisam o que faz um professor excelente há centenas de anos e têm, extensivamente, proposto, promovido e publicado teorias, que torna uma experiência de aprendizado bem-sucedida. Tenho passado a vida inteira aprendendo sobre como o maior professor de todos os tempos, Jesus Cristo, nos últimos dois mil anos. Não imagino que tenha se passado um segundo sequer em que, em algum lugar do mundo, seus ensinamentos não tenham sido entesourados, estudados, ponderados, repetidos e seguidos. E não é esse o objetivo de todos os professores? Fazer a diferença para o bem de forma duradoura? Abençoar a vida das pessoas de maneira que vá além de uma lição ou da sala de aula? E Jesus de Nazaré têm exercido exatamente esse tipo de influência no passado, no presente e no futuro. Assim, quem seria melhor para estudarmos? Se aprendermos com Ele, não só seremos melhores professores, não importa nossa situação de vida, vida, mas também progrediremos muito como seres humanos. Então, é um privilégio e uma honra falar a vocês hoje sobre o Salvador, porque a melhor maneira de sermos melhores professores é nos tornarmos melhores seguidores de Jesus Cristo. A importância das listas de verificação de pré-voo, quando era piloto de avião, a cada vez que eu sentava no assento de capitão, tinha um só pensamento, levar a mim, minha tripulação e meus passageiros em segurança ao nosso destino. Esse objetivo requeria foco e vigilância. Para manter esse foco, os pilotos realizam uma série de verificações pré-voo, repassando os procedimentos de segurança ou examinando a funcionalidade dos instrumentos e a confiabilidade mecânica. Cada item na lista de verificação é algo que o piloto faz centenas de vezes. Um piloto experiente nunca presume que já voou centenas de vezes. Não há necessidade de se preocupar com a verificação pré-voo ou pode fazê-la de modo descuidado. A verificação pré-voo disciplina os pilotos a manter o foco nas coisas essenciais que tornam um voo bem sucedido. Assim como o piloto tem um propósito orientador específico, nós também, como professores da Palavra, o temos a chegar às almas a Cristo. Toda vez que temos uma oportunidade de ensino, esse objetivo deve estar em primeiro lugar em nossa mente. Professores, temos uma lista de verificação que nos ajuda a nos concentrar em nossos objetivos sagrados e ensinar a maneira do Salvador. Sim, neste mês, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias vai publicar uma versão revisada de ensinar a maneira do Salvador. É um guia para todos que ensinam o Evangelho, em casa e na Igreja. Estarão disponíveis setenta idiomas no aplicativo Biblioteca do Evangelho. Exemplares impressos serão entregues nos meses seguintes. E esses recursos se concentram na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo como nosso guia e inspiração como professores. E nos ajuda a ter como foco ensinar da maneira como Ele ensinou. Ensinar a maneira do Salvador vai ajudar todos os que ensinam. Pode fornecer inspiração e instrução a pais vizinhos, irmãos ministradores, irmãs e todos os discípulos de Jesus Cristo. O discipulado significa amar, cuidar, abençoar e elevar as pessoas, e isso é ensinar. Em outras palavras, se está tentando amar e servir como Jesus, então você é um professor. E ensinar a maneira do Salvador é para você. Espero que o considere um tesouro, sendo você neste caminho ou esteja trilhando há muitos anos. Da parte 3 deste recurso, há uma autoavaliação, uma verificação de voo, que pode nos ajudar a nos concentrar mais em nosso empenho de ensinar. Vai nos levar a uma introspeção, revelar pontos cegos e nos inspirar nas maneiras em que podemos melhorar. Pode ser tão útil para os professores como a verificação de voo para os pilotos. E se permitirem sentar-se ao seu lado na cabine do piloto, por assim dizer, gostaria de realizar com vocês uma verificação para ensinar. Eu, sinceramente, os convido a visualizar uma prancheta imaginária e pensar em como se avaliariam em cada item. Sim, essa autoavaliação pode ser uma grande bênção para cada um de nós, hoje e cada vez que se prepararem para ensinarem a maneira do Salvador. A primeira categoria da lista de verificação é Concentrar-se em Jesus Cristo. O primeiro item de nossa verificação pré-voo é Concentrar-se em Jesus Cristo. É uma oportunidade de refletir se o Salvador é verdadeiramente o centro do nosso ensino. Ensine isso sobre Jesus Cristo. Dou ênfase ao exemplo de Jesus Cristo. Ajudo os alunos a reconhecer o amor, o poder e a misericórdia do Senhor em sua vida. Ajudo os alunos a esforçar intencionalmente para serem mais semelhantes a Jesus Cristo? São perguntas profundas. O Evangelho é muito abrangente e podemos passar a vida inteira estudando-o e mal poderemos arranhar a superfície. Imagine pintar um alvo tão alto e largo como o lado de uma gigantesca construção de madeira que poderia representar a amplitude do Evangelho. Todos nós temos hobbies favoritos do Evangelho, coisas que nos interessam, períodos da história, programas da Igreja, tópicos doutrinários. Nós, ao atirar dados nesse imenso alvo, onde quer que acertassem? Poderiam dizer que estão acertando o alvo do ensino do Evangelho. Mas não importa o tamanho do alvo, a mosca, o centro do alvo, é pequeno. Isso não nos foi dado como um comentário, uma pesquisa de opinião ou simplesmente um debate. O próprio Salvador foi quem nos disse isso. O que é amar a Deus e amar ao próximo? Esse é o centro, o alvo. Outras coisas podem ser interessantes para nós. Elas podem até ser importantes, mas não são o centro. São o elenco de apoio. São os acompanhamentos do cardápio, os granulados do bolo. Podem acrescentar sabor ou variedade, mas não são o prato principal. Então, qual é o nosso objetivo ao ensinar? Nosso objetivo é ajudar as pessoas que ensinamos a se achegar a Cristo. Conhecer mais e amar mais a Deus e servir a Deus, estendendo a mão com compaixão a todos os seus filhos. Esse é o centro. E onde encontramos nosso maior exemplo de amor a Deus e ao próximo? Na vida e nos ensinamentos do nosso Salvador e Redentor. Ao trazer almas a Cristo, ajudamos essas pessoas a aumentar a fé e o amor por Deus. E as ajudamos a aumentar sua compaixão e seu amor pelo próximo. Toda vez que somos tentados a nos desviar do assunto ou nos distrair com outros tópicos que nos pareçam interessantes, devemos nos perguntar. Concentro-me em Jesus Cristo? Não importa o que eu esteja ensinando? O que estou ensinando ajuda as pessoas a aumentar o amor que sentem por Deus e a demonstrar esse amor ao amar e servir? Sim, este é o nosso objetivo. Como professores, podemos falar a língua dos anjos, podemos entreter, encantar, divertir e surpreender. Mas se falarmos, se falharmos e não nos concentrarmos em Jesus Cristo, perdemos o marco. E nosso ensino será somente uma sombra do que deveria ser. Sempre, concentrem-se no nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. A segunda categoria da lista de verificação é Amar as pessoas a quem você ensina. A segunda categoria da lista de verificação nos permite refletir sobre nossos próprios motivos como professores e nos lembrar de manter o nosso coração centralizado em amar e valorizar a quem ensinamos. Aqui são algumas questões a serem consideradas. Esforço-me para ver os alunos de maneira como Deus os vê. Procuro conhecer meus alunos para entender suas circunstâncias, suas necessidades e seus pontos fortes? Oro por meus alunos individualmente? Crio um ambiente seguro em que todos são respeitados e sabem que suas contribuições são valorizadas? Encontro maneiras adequadas de expressar meu amor? Ouvi sobre uma mulher que era uma professora do ensino médio, muito talentosa. Ela passou muitos anos desenvolvendo sua abordagem para ensinar e contribuir significativamente na vida de seus alunos do ensino médio. Ela sabia lidar com essa faixa etária com perfeição. Certo ano, ela participou de um programa escolar de verão no qual ensinou alunos muito mais novos. Crianças de cinco anos de idade. É claro que as crianças estavam entusiasmadas e cheias de energia conforme entravam na sala de aula. Eram barulhentas, gargalhavam alto, gritavam, corriam entre as carteiras e atrás dos colegas. A professora, para trazer ordem à turma, usou sua voz de professora, que sabia que funcionava com os alunos do ensino médio, para que se acalmassem e sentassem. Mas o que aconteceu? Houve um silêncio profundo na sala. As crianças pararam imediatamente o que estavam fazendo. E, de olhos arregalados, correram para sua carteira. Todos, exceto dois. A primeira criança, uma garotinha, caiu no chão e começou a soluçar. Apesar da professora não ter demonstrado o menor traço de ira em relação à menina, a garotinha sentiu que ela deveria ter feito algo muito ruim e caiu no choro. A segunda criança, um menino, olhou para a professora com medo, correu para a porta e desapareceu no corredor com muita rapidez. A professora ficou imaginando se ele um dia voltaria. Naquele dia, a professora aprendeu uma lição importante. As técnicas que usavam com adolescentes não funcionavam bem com criancinhas. E essa também é uma lição para todos nós, não é verdade? Cada pessoa que ensinamos é um filho ou uma filha de Deus e tem personalidade. Nós os vemos de maneira que o nosso Pai Celestial os vê? Como pessoas únicas, com seus próprios pensamentos, sentimentos, desafios e sofrimentos? Estamos criando um ambiente de aprendizagem seguro? Um lugar onde cada pessoa possa se sentir segura e aceita? Não importa nosso idioma nativo. Nossos alunos sabem que falamos a linguagem universal do amor? Que nós, de fato, os valorizamos? Temos compaixão por eles e os respeitamos? O Salvador passou muito de seu tempo com os rejeitados pela sociedade. Ele poderia tê-los censurado e condenado. Em vez disso, Ele os incluiu, curou e os consolou. Sim, Ele os ensinou a irem e não pecarem mais. Aos doentes, aos pecadores, aos deficientes, Ele falou e agiu com amor, com paixão e respeito. Ele vê cada um de nós como filho ou filha do Deus Todo-Poderoso. Não em posição inferior a Ele, mas com o potencial eterno de andar ao lado Dele em glória. O grande escritor cristão C.S. Lewis concordou com essa perspectiva quando a ensinou. É algo sério viver em uma sociedade constituída por possíveis deusas e deusas. É algo sério lembrar que a mais desinteressante e estúpida das pessoas com quem falamos pode um dia vir a ser alguém que, se a víssemos agora, nós nos sentiríamos fortemente impelidos a adorar. Ele continua, não há pessoas comuns. Você nunca conversou com um simples mortal. São imortais aqueles com quem brincamos, trabalhamos, nos casamos. Quando tratamos as pessoas com esse tipo de respeito, refletimos o exemplo de Jesus Cristo. Como Ele sinceramente amou, nós amamos. Como Ele elevou, nós elevamos. Como Ele ensinou, nós ensinamos. Lembremos-nos de amar, respeitar e elevar aqueles a quem ensinamos. A terceira categoria da lista de verificação é ensinar pelo Espírito. Pensem nessas perguntas. Eu me preparo espiritualmente para ensinar? Atendo aos sussurros do Espírito sobre as necessidades dos alunos? Crio ambientes e oportunidades para que os alunos sejam ensinados pelo Espírito Santo? Ajudo os alunos a buscarem reconhecer e agir de acordo com a revelação pessoal? Presto testemunho com frequência e incentivo os alunos a fazerem o mesmo? Tento me lembrar com frequência que, mesmo com todo o meu empenho de ensinar o Evangelho e trazer pessoas a Jesus Cristo, eu não converto ninguém. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Podemos falar as palavras, mas a conversão é uma questão do Espírito. Ela acontece quando o Espírito Santo toca o coração e a pessoa responde à sua influência, seguindo o Salvador. Se devido a palavras persuasivas ou argumentos bem fundamentados, alguém é convencido a seguir Jesus Cristo, essa convicção pode ser tão fugaz como deixar a semente cair em pedregais. Nosso trabalho não é converter. Essa não é nossa responsabilidade. Qual é o nosso trabalho? É ensinar as boas-novas de Jesus Cristo e de Seu Evangelho, que foi restaurado em nossa época. E é nosso trabalho apoiar e validar nossas palavras com nossas ações honestas e sinceras. O modo como as pessoas reagem ao que ensinamos fica entre ela e Deus. Mas podemos ser a ponte que as conecta com o Espírito Santo. Podemos ser a janela por meio da qual o Espírito Santo entrará na vida delas. Nossas palavras e ações podem ensinar a doutrina de Cristo de tal maneira que ajude os alunos a experimentar a intercessão do Espírito Santo. Como Elder Dallin H. Oaks ensinou, o estudo e a razão podem encontrar a verdade, mas somente a revelação pode confirmá-la. Às vezes, acho necessário repetir essa sentença. O estudo e a razão podem encontrar a verdade, mas somente a revelação pode confirmá-la. Às vezes, parecemos sonâmbulos no decorrer da vida. Vemos coisas, mas raramente nos lembramos delas. Citações do Pinterest, até mesmo placas na estrada. A maioria das coisas passa por nossa mente sem penetrar o coração. Mas o Espírito Santo fala à nossa alma. Não conseguimos esquecer, porque isso nos muda. Lembrem-se do que Joseph Smith disse depois de ler Tiago 1, versículo 5. Jamais uma passagem de Escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa. Naquele momento, no meu. O Espírito pode fazer com que um simples pensamento dito de maneira simples queime nosso peito como fogo. A conversão de uma pessoa não depende de nossa eloquência ou nosso domínio das Escrituras. Não depende do quanto somos bons ao ensinar ou defender a doutrina. Não depende de nossa inteligência, nossa carisma ou domínio do idioma. Tudo, tudo em que precisamos trabalhar é saber, por nós mesmos. Então, Nosso Pai Celestial nos convida a abrir a boca em todas as ocasiões, declarando Seu Evangelho em tom de regozijo. E se fizermos isso, o Espírito Santo vai testificar da verdade. Não temos que ser nada mais ou menos do que somos, filhos de Deus e seguidores de Jesus Cristo. Você consegue, com regozijo, expressar Seu amor pelo Salvador, por Seu Evangelho e por Sua Igreja? Se você fizer sua parte, o Espírito fará a parte dEle. E é assim que ensinamos pelo Espírito. A quarta categoria da lista de verificação é ensinar a doutrina. O quarto item em nossa lista de verificação de pré-voo é ensinar a doutrina. Não qualquer doutrina, é claro, mas a doutrina de Jesus Cristo, aquela que Ele recebeu do Pai. O Salvador disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Para avaliar como bem estamos seguindo seu exemplo, pensem nessas perguntas. Eu aprendo a doutrina por mim mesmo? Ensino usando as Escrituras e as palavras dos profetas atuais? Ajudo os alunos a reconhecerem e a entender as verdades contidas nas Escrituras? Concentro-me nas verdades que edificam a fé em Jesus Cristo? Ajudo os alunos a encontrar relevância pessoal na doutrina? Em nossa dispensação, o Senhor declarou, Eu dou-vos o mandamento de que vos ensinei a doutrina do reino uns aos outros. Ensinai diligentemente minha graça a acompanhar-vos-á. Qual é a doutrina que devemos ensinar? É a palavra que procede das Sagradas Escrituras e da boca dos apóstolos e profetas. São eles que têm o direito e a autoridade de expor e esclarecer a doutrina. E é por meio deles que Deus sempre declara Sua palavra, dando orientação e entendimento a Seus filhos. A doutrina central e salvadora da Igreja de Jesus Cristo dos Santos últimos dias é que Jesus é o Cristo, o Salvador e Redentor de todos. O apóstolo Paulo, que viu e conversou com o Salvador ressurreto, escreveu aos Coríntios, Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já nos anunciei que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia e que foi visto por Cefas e depois pelos doze. Recebemos o mandamento de aderir à palavra de Deus, que é viva e eficaz, e guiará o homem, o homem de Cristo, por um caminho estreito e apertado, e depositar nossa alma, sim, nossa alma imortal, à mão direita de Deus no reino dos céus. Como professores, não devemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Em vez disso, devemos alegremente erguer nossa voz ao ensinar Sua doutrina, mesmo quando ela parece escândalo para alguns e uma loucura para outros. A quinta categoria da lista de verificação é incentivar o aprendizado diligente. O item final de nossa verificação pré-voo é incentivar o aprendizado diligentemente. Esse item é um lembrete de que o ensino dirigente que fazemos é somente a metade da equação. A outra metade, a longo prazo, talvez a metade mais importante é o aprendizado diligente que nossos alunos fazem. Aqui estão algumas perguntas para nos ajudar a avaliar se nosso ensino está levando o aprendizado diligente. Ajuda os alunos a assumir a responsabilidade por seu aprendizado. Incentiva os alunos a estudar o Evangelho diariamente. Incentiva os alunos a compartilhar as verdades que estão aprendendo. Convida os alunos a viver o que estão aprendendo. Nosso espírito precisa de nutrição constante para que possamos ser os seres de luz e glória que Deus criou para nos tornarmos. Ao estudar e ponderar as palavras dos profetas de Deus, bebemos da água viva e nos banqueteamos com a Palavra de Cristo. Não é suficiente simplesmente ler as Escrituras. Precisamos ouvi-las com atenção. Precisamos meditar sobre elas e internalizá-las. Parafraseando um provérbio, ensine um homem o Evangelho e você o abençoará por um dia. Ensine um homem a se banquetear com a Palavra de Deus e se conectar com o Espírito Santo e você o abençoará pela vida inteira. E é por meio desse processo de inspiração e revelação pessoal que construímos nossa vida sobre a rocha de nosso Redentor. Aí então é que o Evangelho de Jesus Cristo pode se tornar uma âncora da alma. Ensinar o Evangelho é importante. Ensinar as pessoas a orar profundamente, buscar o Espírito e aplicar o que aprendem é igualmente importante. Meus queridos irmãos e irmãs, amados amigos, queridos e preciosos professores, agradeço sua fidelidade sinceramente e desejo que façam o bem. Agradeço as muitas horas que passam alegremente se preparando, ministrando e ensinando as pessoas sobre o Evangelho. Convido-os a estudar o nosso novo guia, ensinar a maneira do Salvador e a usar a autoavaliação para lembrá-los de seu propósito. Ao nos apegar à Palavra de Deus e ensinar as pessoas a fazer o mesmo, ensinando a maneira do Salvador, demonstramos como demonstramos nosso amor a Deus e ao nosso próximo. E conforme andamos neste caminho estreito e neste caminho apertado, fazemos parte do mais sagrado dos chamados. Lhe dará a nossa própria alma imortal e a alma imortal de outras pessoas em direção à mão direita de Deus no Reino dos Céus. Que Deus abençoe vocês, meus amigos professores, por seu trabalho sincero e por ensinarem a maneira do Salvador. No nome sagrado do maior professor de todos os tempos, em nome de Jesus Cristo nosso Mestre. Amém. 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 Nosso querido Pai Celestial, somos gratos pela oportunidade que tivemos neste dia de estar aqui e ouvir do helder Ubchtdorf, e por Ele nos ensinar sobre o Mestre dos Mestres e sobre como podemos melhorar nosso serviço como professores em Teu reino. Somos gratos por este privilégio. Somos gratos pelo que aprendemos. Somos gratos pelo que sentimos. Somos gratos pela inspiração que repousa sobre nós. É nosso desejo, Pai Celestial, como Teus filhos, ensinar o Evangelho de Jesus Cristo de forma mais eficaz em nossos lares, em nossas oportunidades na igreja, no seminário e instituto e em todos os aspectos de nossas vidas, que possamos mesmo seguir o exemplo do Salvador e ensinar a Sua maneira. Somos gratos por este novo recurso, ensinar a maneira do Salvador que nos foi fornecido. Estamos ansiosos para recebê-Lo, estamos ansiosos para lê-Lo e estudá-Lo e torná-Lo nosso plano de pré-voo à medida que aprendemos a ensinar a Tua maneira. Nós Te amamos, Pai Celestial, amamos o Evangelho, somos muito gratos. Agradecemos a Ti pelo privilégio deste momento e pela sacralidade e pelo espírito que sentimos. E expressamos isso a Ti com muito amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.